Pô, só tenho 10 alunos, aquele gringo lá tá com 500. É, alguma coisa deu errado aí, né, cara? E a pessoa esquece que, na sua essência, a arte marcial que vem do deus mágico, do deus da guerra, é questão da honra, respeito. O meu pai sempre falava muito do mestre Meia-Noite e do mestre Camaleão que ficava na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, pulando em arco de faca. Você chegou a ver isso? Várias vezes, hein, cara? O que é errado é errado, cara. Então, um exemplo bobo desse, acontece muito. Ah, vou no Brasil, vou trazer uns birimbau, o cara tá legal, o cara cobra jantado. Eu digo um exemplo que eu tô tentando levar esse canal pra trazer uma mentalidade maior pras pessoas, cara, que não é por aí. Não é por aí. Você vai se dar bem até um certo ponto. Daqui a pouco a casa acaba.